Será que o pânico vem para o SBT? A gente falou com o vice-presidente do SBT e ele contou para a gente se realmente a turma do pânico vai vir ou não para cá. E também falou sobre receber o Teleton durante esses 20 anos aqui no SBT. Nós vivemos um tempo complicado no Brasil, principalmente econômico, faturamento das emissoras, todo mundo sabe disso. Como é conseguir agregar uma maratona como essa, 24 horas, numa rede de televisão que está aí brigando pela segunda posição no Evoque? Olha, esse é um projeto que a gente abraçou há quase, bom, esse ano fazendo 20 anos. É uma causa super importante que tem o engajamento aqui de mais ou menos mil profissionais do SBT que participam dessa jornada. Esse ano a gente inovando com o Teleton Mais, também para o digital. A ideia é trazer cada vez mais agarotado as pessoas que estão aí em trânsito com seus celulares que não largam mais, mas que possam continuar acompanhando também o nosso Teleton. A emissora tem emprestado a sua infraestrutura para esse projeto aqui, que não começa só na transmissão que iniciou há pouco. São quase 10 meses de trabalho antes do Teleton se iniciar. Tem muito suor aí, muita transpiração para conseguir produzir o conteúdo que a gente leva ao ar. Agora, partindo um pouco para o lado do SBT, a gente sabe na última semana todo esse rolo, essas notícias sobre a questão do pânico com a Band. A gente sabe que no fim do primeiro contrato do pânico, eles ainda conversaram com o SBT. Há alguma chance da trupe vir para o SBT no ano que vem? Olha, a gente nunca diz não, mas eu não sou a pessoa de ficar falando sobre esse tipo de coisa, a gente sempre está com uma certa reserva. Mas eles têm uma carreira brilhante por onde eles já passaram, são muito talentosos, portanto a gente vai estar sempre olhando o mercado. Caberia o pânico no SBT hoje? Não entendi, perdão. Caberia o pânico no SBT hoje? Olha, é difícil a gente avaliar, né? De novo, quando as pessoas têm muito talento, é possível, é possível.